O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, veio ao Brasil para uma visita oficial. Em um cerimonial realizado em frente ao Palácio do Planalto, ele foi recebido com honras de chefe de Estado e passou em revista às tropas da Guarda Presidencial. Em seguida, o presidente paraguaio subiu a rampa e foi recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro. No alto da rampa, os dois governantes ouviram os hinos nacionais de Paraguai e Brasil. Mário Abdo Benítez 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 Música 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 Após o hino, os dois chefes de Estado posaram para a foto oficial, fizeram as apresentações das respectivas comitivas e seguiram para uma reunião. As delegações de Brasil e Paraguai trataram de acordos de cooperação entre os dois países. Ao término da reunião, os presidentes fizeram uma declaração à imprensa. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está disposto a trabalhar por uma América do Sul mais livre e próspera. Veja como foi. Com muita satisfação estamos recebendo hoje o presidente do Paraguai, se me permite, meu irmão Marito, Mário Ábido. Temos muita coisa em comum na política e também no tocante a costumes, a valores familiares, a queremos Brasil e Paraguai forte, punjante. E estamos tratando de questões de interesse dos nossos países, que juntos poderemos sim progredir e trazer felicidade aos nossos povos. Nós tratamos de muitos assuntos, entre eles a questão de Itaipu binacional, a questão do combate ao crime organizado, a questão de exilados. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Tratamos da questão automotiva também, uma novidade extra-pauta com o nosso secretário da Pesca, Jorge Seif, da possibilidade de também aproveitarmos esse mar de água doce lá da usina Itaipu para produzirmos até 400 mil toneladas de peixe por ano, o que praticamente dobraria o que nós hoje temos na nossa aquicultura ou na nossa piscicultura. Então, as questões as mais variadas possíveis trouxemos a bom termo e estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Então, é dessa forma que eu estou muito feliz, juntamente com os meus ministros, em receber a visita do presidente do Paraguai. Se Deus quiser, no concorrente ano, ainda faremos uma visita ao Ávido. E essa visita, com toda certeza, será na pedra fundamental de uma das pontes que nós construiremos juntos, melhorando e muito a questão comercial e a fase de locomoção de nossos povos. Após a declaração à imprensa, os dois presidentes seguiram para o Palácio Itamaraty, onde o governo brasileiro ofereceu um almoço ao presidente paraguaio e sua delegação. Jair Bolsonaro e Mário Ábido Benítez fizeram um brinde. Todos os detalhes sobre a visita do presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música